O vinte por cento tá correndo aí Ai, satanás Ai, demônio Não mudou nada, não mudou nada O povo tá numa miséria desgraçada É cabra passando fome, é nego morrendo embaixo da ponte É isso aí Eu não saímos eu não saímos Eu não saímos Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vem lá, vem lá, que eu acredito em vivo, euozum Vem lá, eu vou embora Vem lá, eu vou embora Que verá, eu vou embora Aaaaahhhh Sai daqui, sai daqui Deixa eu aqui Eu quero ficar aqui, aqui Aqui, aqui Aqui meu cacete idiota Aqui na minha mão, burro Aque, aye Queee, cala boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.